Eu falei merci por isso Se você quiser! Se você quiser! Como você quer! Se você quer que eu pegue em casa! Não é! Não é? Não é? Você quer que você tenha em casa, mas é que você tem a vida em casa. Não é que você quer que isso venha? Não é que você está velhando! Como você está g心ando? Ele está brincando de ver! Não é que você está brincando de ver! O que é isso? Eu não sou cojado por mim, mas você não pode ter o livro? Bom, já não sei. Eu não sou, não foi? Eu não sou... Eu não sou cojero e eu não sou cojero? Eu não sou cojero. Eu não sou cojero, né? Eu não sou de minha vida. O pereza! O que você sente que eu falo de uma pessoa? Ela via com a gente indivisor e pelo menos das vezes. Você ouve que digamos que você fala. Ela é assim que está dando uma coisa para fazer isso. Ela disse que é assim que é uma coisa que você fala. Você não acha? Ela diz que é uma coisa que eu falo de uma coisa que eu falo A capa no lo queza we na wei papuera A capa se apiqueza na wei papuera A ucau amai e nga ta upingere Imana ya singa ta yeri giri da netero Que rimira guspeo angeniza pa marakkeza A ne ri upingere sa wei vengiasweo Resulta de uma outra coisa. Sejam os músicos e muito bons amigos. Em baixo o banzo de Tenaire e na Sopranha. Você pode falar de que? Esses são as grandes como a Turma. Estes são os amigos e dizem que é Yes! Você pode falar de uma coisa que está aqui, Di Dione e go sempre em gal A CIDADE NO BRASIL 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 Hey! Hey! Mas e-mai-mai-mai-te? Que sami-i-i! Como tá limpa? Papam é ok? Sei que sami-i, eh? Não, não, mas te anacateua que tám-gua, mas é o que é o que é o que é a música? E é o que é a música? É o que é a música? Tá, cara, é o que é o que é? Obrigado, senhoras e senhores.